Eu tô aqui ligada no nosso WhatsApp, viu minha gente? Que Ivano tá aqui pra controlar o tempo, só eu tô aqui ficar louco lá dentro. Quero mandar um beijo especial pra Manu, pra Rafa, que são as gêmeas do Cris Loureiro que estiveram aqui no sábado quando a gente tava gravando um negócio, a coisa mais linda do mundo. E pra Dani, que cuida delas, né? Porque o Cris só quer quando tá tomada banho. Gesiel também, mandar um beijo. Gesi pra você, pra Vanessa, que é a nossa estagiária que tá em casa também. Pra Ingrid, que tá dois dias lá. De vez em quando ela larga o TV pra ter o telefone. Pode ter o telefone, Ingrid, que o telespectador tem prioridade. Um beijo também pro Marcondes. Qual é o bairro do Marcondes? Da Cidade Nova Acórdia, que disse que é Mara Augusto, não veio hoje ao programa, porque ele está comendo uma caldeirada. Se isso for verdade, eu vou ficar muito amorrecida. Tomara que ele nem tenha almoçado hoje ainda. E olha só, mandar um beijo também pra Stefani, um beijo pra Suzy, manda um beijo pra Tia Jussi, tá dizendo aí, mas todas as tias levam um beijo aqui. E um beijo pro Janderson Queiroz, Janderson, um beijo. Beijo pra Cristine, alô pra todo mundo que tá acompanhando a gente também pelo nosso WhatsApp. O Brian tá mandando um beijo pra mãe, Maria Flávia. Segura aqui meu telefone, vai. Pega aqui meu telefone. Um beijo pra Luana Lima de novo, né, Lu? Olha só, gente, vem aqui comigo. São 12 horas e 4 minutos. Já ganhou muito um beijo a Luana, né? Ei, Lu, é pra tu dar uma conferida aí no espelho do JET, tá? Jornal em Tempo. Dá uma conferida aí que a doa já tá cobrando ali. 12 horas e 4 minutinhos, você que tá aí do outro lado. Olha só, gente. Vamos trazer aqui a notícia do pessoal que tá aí fazendo autoescola, doido pra pegar logo a sua CNH, sua carteira nacional de habilitação. Os alunos dessas autoescolas estão reclamando da demora na retirada da carteira de habilitação. A espera pra fazer o teste de direção pode chegar, vejam vocês, até 3 meses. Vamos conferir aqui na tela. Sheila veio de presidente Figueiredo. Pela terceira vez, tenta tirar a carteira de motorista, mas vai ter que esperar. A questão é a demora da marcação dos exames. Os instrutores estão de prontidão pra gente, mas o DETRAN não facilita pra gente, de nenhuma forma. Em média, o tempo de espera para o exame é de 3 meses. O instrutor explica que o problema não está nas autoescolas. Não depende dos instrutores, e sim do DETRAN. Só falta essa flexibilidade e é uma maneira bem fácil de coordenar isso aí, entendeu? Só falta mesmo essa flexibilidade, entendeu? E colocar mais examinadores aqui no pátio, porque os 10 estão muito carregados. Para a Catiane, 3 meses é muito tempo. Até a prova já estará no sétimo mês de gestação e talvez nem lembre mais das aulas de direção. Então eu acho isso muito demorado, entendeu? A questão do tempo, a gente acaba perdendo a sensibilidade do carro, os treinamentos, não fica muito legal. Vou estar um pouco debilitada pra fazer esse exame. De acordo com o DETRAN, a demora para a retirada da carteira de habilitação tem dois motivos. O primeiro, a grande procura pelo documento. E segundo, o alto índice de reprovação dos candidatos nos exames de direção, que chega a 65%. Uma medida para diminuir o tempo entre as provas é a reformulação do exame de direção, que agora vai ser monitorado por câmeras. Nós estamos implantando um novo sistema de exames naquela área, com os carros monitorados com câmeras dentro e fora, onde o examinador, o aluno irá só no veículo, o examinador ficará fora, recebendo aquelas imagens através de um tablet ou de uma central de monitoramento. E com isso, o examinador poderá examinar mais de três ou quatro alunos ao mesmo tempo. Hoje, o DETRAN tem apenas dez examinadores. Cada um avalia, em média, 1.400 candidatos por mês. A sobrecarga é um dos fatores que prejudica o ritmo das provas. E ainda, segundo o DETRAN, a Universidade do Estado do Amazonas deve fazer um curso preparatório para novos profissionais de avaliação. Pois é, tem que se resolver, porque tem muita gente que está aí querendo pegar a sua CNH para poder resolver muitos problemas. Como, por exemplo, tirar esse encargo aí da gente da família que está dirigindo para você, quer ter sua independência. E tem gente que está esperando essa CNH para ganhar mais dinheiro, para ser motorista profissional. Então, é preciso que esses problemas aí de pessoal, de mão de obra, se for o caso, sejam resolvidos o mais rápido possível. São 12 horas e 7 minutos, 3 meses para fazer um teste, para tirar a carteira nacional de habilitação. É muito tempo, minha gente. É muito tempo para quem está precisando trabalhar, precisa da CNH para trabalhar, precisa da CNH para levar os filhos da escola, para resolver os problemas que tem que tirar. Ó, o Ricardinho até hoje não conseguiu tirar a CNH dele por causa disso, né, Ricardinho? É, né? Estou sabendo, estou sabendo. Não, o Gesiel, ah, já tirou. Gesiel ficou 5 meses sem conseguir tirar, né? Foi reaprovado, Gesiel? Alguma prova não, né? Mas hoje ele já tem a CNH dele, mas levou a suadeira que eu vou te contar. São 12 horas e 8 minutos. Fecha aqui que eu vou mandar, eu preciso mandar um beijo para a Tia Fátima. Tia Fátima, minha filha, não estou grávida, não estou, tá? Isso aqui é volume da saia, minha gente, é volume da saia, não é meu busto também. Um beijo para a Tia Fátima. Tia Fátima, apareça, estou com saudade. Apareça. A pessoa tem muita tia. Eu vou te contar, eu vou andando na rua, eu vou andando na rua e vou chamar de tia. Tia, vem cá, tia. Tia, não sei o que, mas essas tias são de sangue mesmo, são sangue, viu? Tia é tudo irmã da mamãe. 12 horas e 8 minutos, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. 3307-3951, 3307-3952. Estamos ao vivo aqui pela TV em Tempo, trazendo informações para você de última hora, informações do que está acontecendo agora, como Roberta Cunha, que veio lá do Novo Israel, trazer informações, ligou para a gente, trazendo informações de uma invasão que está dando tumulto danado. E você vai ter mais detalhes sobre esse caso no Jornal em Tempo, que vai ao ar às 5 horas e 20 minutos da tarde. Olha só, gente, às 5 e 15, 5 horas e 15 minutos da tarde. Luana, está conferindo o espelho do Jet? Hã? Olha a capa de pauta de amanhã, Luana, está assumindo aqui a chefia do Jefferson Muniz, que o Moradessa está onde, Jefferson? Alguém sabe onde é que o Jefferson está, o Moradessa? Da última vez ele foi para o Chile, acho que ele vai para a Grécia. Vou te falar uma coisa, ele vai para a Grécia, dessa vez ele vai para a Grécia. Jefferson, me carrega junto contigo, eu e o Robinho. O Gato, não, o Gato não faria outro tacacá sem mandar para mim. Eu duvido, eu duvido que Gato Júnior fizesse um outro tacacá sem me trazer um pouco, duvido. Ele não faria mais isso comigo, porque agora a gente está assim, não é o romantismo, né? Me liga, né, hoje à tarde, pelo amor de Deus. 12 e 9, vamos lá, minha gente, vamos trazer informações aí de como é que está a nossa orla. A gente vai mostrar agora para você que por conta da vazante, o cenário da orla da cidade aí tem mudado bastante, tá? Uma outra paisagem, viu? E é o que você confere agora na reportagem. Onde passava o Igarapé, agora corre um filete de água. Por aqui o mato cresceu, mas não esconde o lixo espalhado por todos os lados. Garrafas pet, pneus, plástico de todo tipo. A vazante revelou muita sujeira. Apesar do nível do Rio Negro ter descido bastante, essa não é uma grande seca em Manaus. Mas foi suficiente para mudar o cenário na orla da cidade. Os igarapés que cortam os bairros da capital estão praticamente secos. Do alto, é possível perceber o tamanho do impacto. A retirada das palafitas para obras de moradia contribui com a nova paisagem. Mas a parecida São Raimundo e Glória são os bairros que mais sentem os reflexos da seca. Quando está seco mesmo, a gente deixa as canadas todas lá fora. Aí fica distante para a gente aí. A vazante começou com um mês de atraso, em julho. Apesar disso, pegou algumas pessoas de surpresa. Seu João ficou três dias fora. Quando voltou para casa, já não tinha como tirar o flutuante. Agora, encalhado em meio ao lixo. Quando eu cheguei aqui, já estava atolada. Aí não deu mais para sair. Porque senão eu estaria lá. Porque se eu ficar aqui, é privilégio para mim. Na estrutura da ponte, estão as marcas da última cheia. O nível do rio é monitorado ano a ano pelos moradores dessa área. E eles ficam atentos ao que acontece na região do Alto Rio Negro. Em Barcelos, já tem muita água. Já está dando água lá. Quando começa a enchilar, é sinal de que aqui a coisa vai melhorar. Isso, é um rio piquete só, não é? Hoje, o Rio Negro está com 19 metros e 94 centímetros em Manaus. Mas não é a capital que preocupa. Para a bacia do Rio Negro, principalmente a situação lá de São Gabriel da Cachoeira, Santo Isabel e Barcelos, o rio deve continuar descendo, pelo menos até os meses de janeiro ou fevereiro. Ainda não se sabe se é o fim da vazante e o começo de enchente no Rio Negro. Mas seu José espera que as águas demorem a subir. Ele plantou mudas de milho e melancia no leito do Igarapé. Não vai dar tempo. Isso aqui é muito bom. É muito... Cheio de estrumo. As mudas estão verdinhas. Crescem aos poucos, mesmo com tanta sujeira. Vai depender do rio a colheita. E a previsão é de que toda essa área volte a ser inundada até fevereiro. A gente vive aqui uma cidade de contrastos. Assim é o nosso Amazonas, assim é a nossa Manaus. Uma cidade de contrastos, um estado de contrastos. Há pouco tempo a gente estava reclamando da cheia, que estava entrando aí no comércio, lá na orla do centro da cidade. E agora a gente está vendo o pessoal já sofrendo com a vazante do nosso rio. Olha só, são 12 horas e 13 minutos. A gente vai atualizar só essa informação aí do nível do rio, que hoje, agora em Eduardo Asfora, acabou de me passar aqui essa informação do Lucas, pelo CPRM, que trouxe pra gente aí que o rio hoje está em 19 metros e 96 centímetros. A Marquinhos Pereira trouxe a reportagem pra gente na época que a matéria foi aí pro ar, né? Que foi pro ar, o rio estava em 19 e 94, mas hoje já subiu 2 centímetros. E aí a gente vai, não sabe pra quem torce. Se torce pras plantinhas aqui, pra melancia e pro milho que foi plantado, ou se torce logo pra encher pro mecânico de embarcação poder ir embora logo pro seu flutuante, que tá lá entulhado. Mas o que a gente traz aí, mais notícia, a notícia que traz tristeza pra gente é esse monte de lixo. Sempre tem que mencionar esse lixo, são 12 horas e 14 minutos, a gente não pode deixar passar a quantidade de lixo que a gente encontra. Olha só aqui, olha a quantidade. É, olha, fazia tempo que eu não via vidro de leite de rosas, viu? Vidro de leite de rosas vazio, que o Arlen usa no rosto todo dia antes de dormir. A gente traz aqui, viu? Vidro de leite de rosas, garrafa pet, uma série de coisas que nós jogamos aí no leite do rio. Quando o rio esvazia, que o rio não é besta nem nada, inteligência da natureza, deixa tudo na terra. E a gente é que fica ali vendo aquele lixo que a gente jogou, né? Então, mas o Arlen não joga o vidro de leite de rosas vazio na água, não. Joga no lixo, tá? São 12 horas e 14 minutos, a gente vai torcer aí pra que a natureza se comporte aí de uma forma que agrade a gregos e troianos. Se não, meu filho, como sempre, quem tem que se adaptar somos nós. 12 e 14, vamos lá, você que tá aí do outro lado, liga pra gente, liga 3307-3951-3307-3952. O nosso WhatsApp também tá ligadinho com você aí do outro lado, 8177-2096. Pode mandar mensagem pra gente, que a gente tá aqui recebendo, e eu, na medida do possível aqui, conforme vai chegando as mensagens, eu vou atualizando você aí do outro lado. Olha só, começa hoje a segunda edição dos Jogos Olímpicos Adaptados na Fundação Doutor Thomas. São 40 atletas inscritos na competição. E quem vai trazer as informações pra gente é Tatiana Sobreira, na tela do Agora. Olá, Tatiana. Bom dia, Márcia. É isso mesmo, nós estamos aqui na Fundação Doutor Thomas. Mais de 50 atletas que vão apostar aí quem é o melhor durante 3 dias. Mas quem vai explicar o passo a passo nessa abertura que foi maravilhosa, eles ainda estão aqui, mas daqui a pouco a gente vai mostrar como é que vai ser. Maria Luz, que é gerente do Núcleo de Pesquisa e Envelhecimento, daqui da Fundação Doutor Thomas, tiveram que adaptar aí os jogos pra poder essa galera aí competir, não? Com certeza. Eles são todos adaptados para a condição motora desses idosos. E eles se sentem realizados em estar participando dessa forma. Três dias e os jogos serão realizados somente pela manhã, né? Somente pela manhã. Devido ao grande calor também, e eles gostam mais de fazer as atividades pela manhã. À tarde eles estão um pouco mais devagar. O importante é nos adaptarmos àquele momento e fazermos o que podemos fazer. E continuar vivendo, eu acho que é o mais importante. Essa animação dos jogos durarão durante três dias. Acontecendo somente pela parte da manhã, onde os Jogos Olímpicos adaptados na sua segunda edição, os vencedores sempre são eles, os daqui da Fundação Doutor Thomas. Eu te deixo aqui com essas imagens, porque o esporte é o que importa. A mente sempre vai ficar viva. Meu irmão velho é o mundo, que quando a gente nasceu ele já existia. São 12 horas e 16 minutos. Tá ótimo, adoro ver isso. Adoro ver isso, porque a gente tem que ter vida até o último minuto. Tem que ter sim. Tem que estar disposto, tem que praticar esporte, tem que estar confraternizando com as pessoas. Tem que ter alegria, alegria do espírito. É isso que a gente precisa ter. Independente da idade. Não interessa se eu já passei dos 34, mas é tempo, tô pra chegar dos 36, não interessa nada disso. Sério, o que importa mesmo é que a gente mantenha o nosso espírito, a nossa alma jovem. Isso é que importa, porque eu não quero, eu tenho o maior orgulho do meu bigode chinês. O maior orgulho, o bigode chinês já tá marcando tudo aqui, mas eu tenho o maior orgulho. O que importa é a gente sorrir. Então a vida de vida com leveza é muito mais alegre. Agora, Eduardo Asfora mandou um recado agora aqui pra mim, viu, que eu tive que dar essa notícia aqui pro Belchior. Que o, qual foi o mesmo time, qual é o nome do time? Santa Cruz perdeu, ele é fernambucano, ele vira pra mim, é o time do teu marido. Ah, meu marido é Esporte Recife. Meu marido, pelo Esporte Tudo. Ele dá posta assim lá no Instagram dele. Cadê a música do Belchior? Foi a música do Belchior aí. Com vocês, Belchior. Oi, meu Deus, de avião. Vem cá, Alen, vem cá, Alen, você tá comigo aqui, vem cá, meu filho, vem cá, vem. Vem cá, o Alen chegou, o Alen já... É assim, né? Matou de cutubelo, coração apertado. Ele chegou hoje aqui traindo, Belchior cantando o Reginaldo Rossi. Você veio do Careira esse fim de semana, veio a viagem todinha o Reginaldo Rossi, tá, meu filho? Você é o traíra, você devia estar ouvindo o Belchior, tá? Você não vale nada. São 12 horas e 18 minutinhos. Belchior, já mostraram o Belchior aqui, por favor? Mostra aí, mostra aí, Frank, o Belchior. Eu sou apenas um rapaz, latino-americano, sei o que é bom. Sem parentes importantes e vindo do interior. Coitada, apagava, até acabasse o estágio. Vamos lá, Eduardo, a senhora. Caiu ou não caiu o negócio aí? Caiu! Vamos lá agora. Você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. 8177, 2097. Aniversário dele hoje? Ah! Mau, Maurício, meu filho, parabéns, show. Parabéns porque ele mandou a matéria pra lá, não é porque é aniversário dele, não. Vamos lá, minha gente, olha só, vamos lá falar aí do dia de ontem, né? Dia de finados, mais de 600 mil pessoas visitaram os seis cemitérios da cidade aí, viu? E no São João Batista houve tranquilidade. Já no Parque Tarumã, gente, teve tumulto e confusão. A gente vai conferir agora, aqui na tela. Em clima de saudade, o cemitério São João Batista recebeu logo pela manhã quem foi prestar homenagem. Visitar meus parentes, que já se foram, né? Na esperança de que eles estejam bem. Eu venho aqui agora de manhã, né? Pra poder ir pra outras coisas mais tarde. Mas antes, venho visitar meu pai e minha mãe, que realmente estão enterrados aqui. A Avenida Maceió e Boulevard foram parcialmente interditadas. Trânsito tranquilo. Dentro do cemitério, movimentação intensa. Com carinho, Célia cuida do túmulo onde está o sogro, sogra e cunhado. Matar a saudade, já que a gente não pode mais vê-los, né? E teve gente que aproveitou o dia para levar mensagem de fé através da música. As pessoas precisam um pouco mais do amor de Deus, sabe? Mais do conforto espiritual. Então a gente está aqui para isso. O dia dos finados foi bom para o comércio, que ocupou a parte de fora do cemitério. Flores, flores, cinco reais, cinco reais as flores, cinco reais. Já aqui no cemitério Parque de Manaus, no Tarumã, a movimentação foi bem maior. Segundo a polícia militar, só aqui mais de 300 mil pessoas dedicaram esse dia aos que já se foram. Quem veio de carro enfrentou um congestionamento de aproximadamente quatro quilômetros. Muita gente, por cemitério, é complicado o dia de hoje. Tem paciente? Bastante. Cerca de 50 mil veículos passaram por aqui. A gente está tentando garantir e melhorar a fluidez com o nosso efetivo. E no transporte coletivo, tumulto. As linhas extras não foram suficientes para a quantidade de usuários. Mais de uma hora. Eu cheguei cedo aqui, foi na outra praia, do outro lado da rua, não para os ônibus. Chega desse lado, as mesmas coisas, os ônibus passam secos e não respeitam os pedestres. Apesar dos transtornos para alguns, o dia foi propício para reflexão sobre a vida. Se a pessoa tem fé, então tem um motivo muito forte para viver a própria vida e para acreditar no além, como Cristo Jesus nos ensinou. Concordo plenamente. A gente tem que acreditar que o mundo, obviamente, a nossa vida não acaba aqui. Que Deus não vai botar almas com inteligência, com conhecimento, nesse mundo para morrer e se acabar. Tem sim vida depois disso aqui. E a gente precisa entender isso. E quando a gente entende isso, a dor diminui um pouquinho, né? Quando perde aí um ente querido. E principalmente, refletir sim. Ter esse momento de reflexão. Saber que a vida da gente precisa ser uma vida mais espiritual do que material. Apesar disso é difícil. Porque é difícil resistir aí às coisas do mundo, às coisas dessa terra. Que estão aqui para facilitar a vida da gente. Que estão aqui para viabilizar as coisas que a gente tem que adquirir nesse mundo aqui. Para poder sobreviver, né? Porque afinal de contas, ninguém vai viver sem ter condições financeiras. Porque tudo a gente precisa adquirir comprando. Então, tem que ganhar dinheiro sim. Mas, como diz aí aquela música, você tem que dizer quem é que é o dono de quem. Você que é o dono do dinheiro. Não é o dinheiro que é seu dono, não. São 12 horas e 23 minutinhos. Estamos encerrando o programa da comunidade. Mas antes de encerrar, eu quero perguntar da Luana. Luana, minha filha, está pronto o espelho do Jet? Está pronto? A Marquilson Pereira que está ali. Está arrumando o espelho. A Dada Sfora está ansioso. A capa de pauta, a capa de pauta é contigo, Luana. Está tudo certo? Pronto. E Marquilson já está aqui também, tá? Eduardo, fique calmo. Eduardo, está não pensando a nada. Agora está terminando, Edudu. Agora está terminando a sua preocupação. Agora é jornal, jornal em tempo. Que começa em 5 horas e 15 minutinhos. Você aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Viu? Amanhã a gente está aqui com a Mara Augusto na área. Se Deus quiser. Depois de ter comido o tacacá e a caldeirada. Vamos lá, minha gente. Tchau. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.